Carlos Pereira, Indústrias Químicas, Sociedade Anônima, apresentam... Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Incrível! Fantástico! Extraordinário! O mais arrojado programa do rádio, um presente do sabão platino, com almirante, música descritiva especial, sonoplastia, rádio teatro e grande orquestra. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Aqui estamos novamente com mais alguns casos do incrível, fantástico e extraordinário. Sabemos que a audição desta noite está sendo aguardada com ansiedade especial e fazemos votos para que todos vocês fiquem inteiramente satisfeitos e de acordo com a solução que será dada ao caso da valsa saudade de Ida, do falecido compositor Rafael Leite. Desde já agradecemos o interesse tomado por milhares de ouvintes que se manifestaram de maneira que chega a ser comovente, opinando numa totalidade absoluta pela execução da música. Sim, ouvintes, temos em nosso poder um número infindável de cartas, muitas delas assinadas por várias pessoas e todas, sem exceção, concordando com a irradiação da valsa. Queremos aproveitar a circunstância para anunciar para muito breve o primeiro volume do livro do incrível, fantástico e extraordinário. Os que desejarem ainda reservar seu volume, a fim de não ficar sem ele, devem nos escrever imediatamente indicando seus nomes e endereços. Para hoje escolhemos casos passados em Riachuelo, no Meier e em Del Castilho, aqui no Distrito Federal, e em Ribeirão Preto, São Paulo. Eles se chamarão o Fantasma do Cabo de Polícia, um verdadeiro milagre, a bufetada invisível e a valsa do morto. Poucos programas de rádio terão prendido mais a atenção de seus ouvintes do que o incrível, fantástico e extraordinário. E com especialidade a audição de hoje. Milhares de pessoas aí estão ansiosas em volta dos receptores, aguardando o momento em que Almirante irá tratar da já famosa valsa pedida pelo compositor falecido. Os ouvintes poderão tirar desse fato uma conclusão sobremaneira honrosa para este audacioso programa. Tão sério ele é, conduzido de maneira irrepreensível e rigorosamente apoiado na verdade, que impõe uma irrestrita confiança em torno de tudo o quanto é dito aqui. Esta foi uma das mais importantes razões porque Carlos Pereira e Indústrias Químicas Sociedade Anônima escolheram um incrível, fantástico e extraordinário para a divulgação das insuperáveis e reais qualidades do sabão platino. Curioso é como os militares vivos atraem os espíritos dos militares mortos. E um ouvinte chamado Carlos Jesus Costa, soldado reformado da Polícia Especial do Distrito Federal e residente à rua 5 Horá 105, na Boca do Mato, recebemos a narrativa que vai seguir e que pode ser facilmente comprovada pelas pessoas que o informante aponta e que são. Soldado Francisco Gaiane, testemunha do fato, morador na avenida João Ribeiro 500. Cabo Lélis, que é encontrado no Estado Maior, 4ª Sessão, quartel-general da Polícia Militar. E ainda o sargento Mã e os soldados Passarinho, Moisés e Cecílio, a quem os dois protagonistas principais contaram o fato logo após ter o mesmo ocorrido. Deixemos, porém, que vocês ouçam as palavras exatas de Carlos de Jesus Costa. Este caso teve lugar em 1942, ano em que o Brasil rompeu relações com o eixo. As casas de alemães e italianos começaram a ser apedrejadas, razão porque o serviço de policiamento aumentou consideravelmente. Cada soldado dava, então, seis horas de serviço, intercaladas sempre de seis horas de folga. Certo dia, não me lembro a data, fui escalado pelo sargento Antimã, do pelotão de metralhadores do 3º Batalhão, onde eu servia, para dar guarda a uma residência de uma família alemã, na rua Flach, bem no alto. Meu companheiro de serviço foi o soldado Francisco Gaiane, da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Infantaria. Às 17 horas e meia, saímos nós do quartel em direção ao posto que nos tinha sido designado. Na casa em questão, atendeu-nos uma senhora alemã. Os senhores vão tomar conta do caso, não é? Sim, senhora. Então, os senhores fazem o favor de não se afastarem daqui. O caso tem sido apedrejado e nós estamos até com medo de coisas piores. Não, a senhora pode ficar sem susto, porque nós não saímos daqui nem um minuto. Nós só vamos embora quando vierem outros soldados para nos substituir. Ah, sim. Muito obrigada. No fim de algumas horas, começou a chover. Era uma chuvinha miúda e incômoda, e nós dois ficamos na varanda sentados. Não houve nada de anormal até por volta da meia-noite, quando vimos chegar no portão um cabo da polícia, de capote e capacete, cinto de serviço e armado. Entrou pelo portão e parou logo adiante, ficando muito sério, olhando para nós. Nessa altura, eu e o companheiro já estávamos de pé e esperando que o cabo se aproximasse. Naturalmente, vinha rubricar as nossas cadernetas, e isso não seria possível lá onde ele tinha parado, porque, como já disse, estava chuviscando. Como ele continuasse sempre olhando para nós, sem dizer uma só palavra, eu e Gaiane descemos os degraus da varanda e caminhamos em sua direção. Perto dele, a uns dois passos, se tanto, nos perfilamos, batemos continência e nos identificamos. Soldado Carlos de Jesus Costa, peloção de metralhadoras do 3º Batalhão. Soldado Francisco Gaiane, 2ª Companhia do 3º BEI. Ao invés de tomar as nossas cadernetas para rubricar, o cabo saiu andando, tomando a direção de um dos lados da casa. Só então notamos que era um homem muito pálido e tinha uma cara muito triste. Sem compreender a razão porque não pegava nas cadernetas que nós lhe oferecíamos, caminhamos ao seu lado, aguardando qualquer outra árvore que nos quisesse dar. A certa altura, havia uma sombra de uma árvore que ficava entre a casa e a lâmpada da rua. E foi ali, logo que entrou na sombra, que o cabo desapareceu misteriosamente às nossas vistas e a dois passos de nós. Ninguém pode avaliar o nosso susto. Por alguns instantes, ficamos parados, tremulos de medo. Depois, recobramos a ação, pouco a pouco, e voltamos para o nosso posto na varanda. E ali, até que nos viessem render, ficamos de olhos pregados na sombra onde o vulto desaparecera, rezando prece por alma daquele companheiro morto. É digna de nota a satisfação daqueles que adquirem um produto que se anuncia com tais e tais qualidades e verificam que realmente tudo acontece conforme a propaganda garantiu. É isso que se dá diariamente com os consumidores do sabão platino. comprovando a cada instante a veracidade do que o sabão platino promete cada consumidor torna-se, então, um propagandista espontâneo de suas qualidades. Daí a razão de ouvir-se em toda parte tantos falando tão bem do sabão platino. Só mesmo um milagre pode explicar certas situações em que o homem se vê envolvido neste mundo. Qualquer pessoa poderá ter a imediata confirmação do que vai ser contado agora. Passará a procurar o Sr. Wagner Passos Cardoso, subgerente do Hotel Avenida, um dos mais antigos e conhecidos desta capital. O Hotel Avenida é aquele que ocupa todo um quarteirão, conhecido como a Galeria Cruzeiro, que dá frente para a Avenida Rio Branco e fundo para o lado da Carioca. Toda essa informação, na verdade, seria desnecessária, porque o Hotel Avenida ninguém desconhece em todo o Brasil. Seu subgerente é o Sr. Wagner Passos Cardoso. E o que vai ser relatado aqui chegou-nos em carta de um seu parente e nosso ouvinte chamado Abílio Figueiredo Nunes. Foi o seguinte. Em fins de 1933, Wagner Passos Cardoso, muito criança ainda, trabalhava na homeopatia Murtinho, na rua Gonçalves Dias, 58. Residia com sua família na rua Dias da Cruz, 349, no Meia. No trajeto de casa para o trabalho e vice-versa, utilizava-se do bonde de piedade, que era o melhor que o servia. Um dia, porém, saindo da farmácia às 18 horas, uma força misteriosa o impeliu a tomar o bonde de engenho de dentro, que passava instantes antes do piedade. Sua intenção era saltar no Meia, atravessar a ponte e esperar o piedade do outro lado. E assim fez. Mal saltou do bonde e ia pisar o primeiro degrau da escada da ponte que existe no Meia, viu no chão e quase pisou uma carteira de dinheiro. Num gesto rápido, abaixou-se e apanhou a carteira, que imediatamente lhe pareceu bastante volumosa. Sem cogitar de verificar o seu conteúdo, tratou de guardá-la no bolso, receioso de que alguém espertamente se apresentasse como suposto dono, só por vê-lo apanhá-la no chão. Apressou os passos, e ao invés de esperar o bonde no poste, que era então bem de fronte da ponte, tocou para a parada seguinte, imaginando no percurso, na maneira como poderia entregar o achado a seu legítimo dono. Ao chegar ao próximo poste, não havia ninguém a espera do bonde. Então, mais tranquilo, dispunha-se a examinar o conteúdo da carteira, quando inexplicavelmente teve sua atenção voltada para uma mocinha de uns 15 anos, que lá vinha muito longe ainda em sua direção, trazendo uma criança pela mão. A mocinha, impelida também por alguma força misteriosa, veio diretamente ao encontro de Wagner Cardoso. Poderia ter se dirigido a um qualquer, a uma qualquer das muitas pessoas que num instante andavam pela rua, de um lado para o outro. Mas não. De longe vinha com os olhos fixos no Wagner, e mal se aproximou, perguntou-lhe em tom nervoso e aflito. Mô, por favor, o senhor veio do lado do Neyra agora? Walter, intrigado, confirmou. Vim. Por quê? E a jovem, sem poder conter sua emoção, contou-lhe uma história angustiosa. E enquanto falava de certo, não podia compreender o espanto que se refletia na fisionomia do rapaz. É pelo seguinte, moço. Imagine o senhor que o meu irmão acaba de chegar em casa e está desesperado porque perdeu nessas mediações uma carteira com todo o ordenado que recebeu hoje. Imagine o senhor que com esse dinheiro, uma mãe tinha que pagar a casa e uma porção de outras despesas. Walter quase não podia acreditar no que eu via. Era tamanha coincidência que ele buscou esclarecimentos. Mas é uma loucura você querer encontrar uma carteira no meio de tanta gente a essa hora em lugar de tanto movimento? Pois é. Foi isso que me disseram lá em casa. Eu até saí contra a vontade de todos. Mas é que estava todo mundo tão desesperado que eu nem pude ficar lá. Quando eu ia saindo, ainda ouvi alguém dizer que encontrar uma carteira a essas horas no Meier só mesmo um milagre. Mas assim mesmo eu vim. Bem, e o que é que você pretende fazer agora? Eu vou por aí afora perguntando a todas as pessoas que encontrar no caminho. Nessa altura, Walter Cardoso estava também emocionadíssimo e por sua vez surpreendeu a mocinha contando-lhe o que lhe aconteceu minutos antes. Escolhe, menina. Eu achei uma carteira na ponte do Meier. Por sinal, ainda nem achei. Meti ela aqui no bolso e nem tirei mais. Talvez seja do seu irmão. Você conhece a carteira? Conheço, sim. É capaz de identificá-la? Tudo, sim. É uma carteira escura, dessas de notas, que tem 350 mil réis. Ela deve ter o meu retrato e desse meninozinho que é meu irmão. Os olhos da moça refletiam sua ansiedade. Walter retirou a carteira e verificou. Era de fato uma carteira escura de notas. Dentro havia 350 mil réis. E lá estava, para eliminar quaisquer dúvidas, lá estavam o retrato da mocinha e de seu irmãozinho. Quando recebeu a carteira de suas mãos, a moça chorava copiosamente. Walter Cardoso, também emocionadíssimo, não achou melhor comentário para fazer do que confirmar a predição que a moça ouvira em casa ao sair. Em casa, não disseram que só mesmo por um milagre você poderia encontrar a carteira. Pois olha aí, um milagre se deu. Naquele estado de super excitação, a mocinha com o rosto banhado de lágrimas e alegria, depois de mil agradecimentos, afastou-se com seu irmãozinho. Walter Cardoso ali ficou pensativo, compreendendo então as estranhas determinações que o haviam forçado a mudar seus hábitos de condição, justamente naquele dia. E quando estava assim absorto por tais pensamentos, lembrou-se de que poderia seguir a mocinha a fim de assistir a impressionante cena que se daria em sua casa quando a vissem chegar com a carteira perdida. Mas quando voltou-se para ver onde ela ia, já ela havia virado alguma esquina e Walter não pôde presenciar aquela cena inédita. Assim como há espíritos que nos protegem, há também aqueles que nos agridem. Espantosa como pareça, a narrativa seguinte é rigorosamente verdadeira, tendo a comprová-la uma série de pessoas que podem ser procuradas facilmente a qualquer momento. Não iremos citá-las agora, porque no decorrer da história, todos os nomes e endereços serão ditos. Quem tiver dúvidas é só ficar desde já prevenido com papel e lápis e anotar todas aquelas indicações. O caso chegou-nos em carta de um constante ouvinte chamado Moacir Fernandes Vieira, conhecido entre os seus íntimos e amigos pelo apelido de Sissi e a residente em Caxambi, no Meir, a rua São Gabriel, 149. Vamos passar a vocês exatamente o que ele nos conta. Estávamos em 1929. Dia e mês, não me recordo. Eram precisamente nove horas. Na casa número 39 da rua Capitão Sampaio, em Del Castilho, estavam reunidas o dono da casa, o senhor João Abraão, já falecido, Galdino Monteiro, eu, e mais alguns amigos e parentes. Zumiro Abraão, Rosa Abraão, Zumira Abraão, Natalino Porto Carreiro e essa que é hoje minha esposa, Mariana Abraão. Estávamos ali despreocupados em torno da mesa jogando víspora, quando um acontecimento insólito veio quebrar a nossa equipe. Estes gregos se viam da rua, se aproximavam de tudo de novo. Levantamos-nos imediatamente, e foi só o tempo de vermos entrar o nosso amigo José Góes, apavorado, perseguido por um enorme cão, tipo lobo, que latia curiosamente no seu encalço. José Góes, aliás, faleceu recentemente num acidente automobilístico na estrada Rio Petrópolis, pois o mesmo era motorista da Fábrica Nacional de Motores. José Góes entrou na sala que nem uma bala e o cão chegou a avançar até o limiar da porta, mas ali, intimidado de certo por tanta gente, voltou-se e fugiu. Sem perda de tempo, nós todos, num só pensamento, resolvemos sair em perseguição do feroz animal que, entre outras coisas, bem poderia estar raivoso. Cada um agarrou a primeira arma que teve ao alcance da mão, isto é, pedaços de pau, cabos de vassouras, bengalas, etc., enquanto o Galdino Monteiro, que é o popularíssimo Batatinha, diretor do Del Castillo Futebol Clube, residente hoje à rua Francisco Coutinho, do 59 e Maria da Graça, pegava um candeeiro e saía na frente iluminando o caminho. A noite era escura como breu e no lugar não havia iluminação de espécie alguma. Pelo que nos parecera, o animal tinha tomado a direção da estrada de ferro e nós então seguimos para aqueles lados descendo a rua Capitão Sampaio. Íamos apressadamente com o Galdino sempre na dianteira, com o candeeiro sempre no alto iluminando vagamente a rua. E assim fomos caminhando até o ponto em que a rua atravessa o leito da estrada de ferro da linha auxiliar. Mal havíamos transposto os trilhos, Galdino subitamente estacou, ao mesmo tempo que chamava a nossa atenção. Olha ali, pessoal! Que bruto embrulho ali no chão! E sem esperar mais nada, acercou-se do embrulho, abaixou-se e ia apanhá-lo quando um fenômeno estarrecedor ocorreu notado por todos nós. Sim, foi uma bofetada. Foi uma bofetada que todos nós ouvimos simultaneamente com um estrondo surdo inexplicável. O candeeiro apagou-se ao mesmo tempo e nós em dois saltos alcançamos o Galdino que estava caído ao chão desacordado. Sem perder tempo, carregamos o nosso amigo de volta para a casa de João Abraão, onde ele ficou repousando ainda sem ter recobrado os sentidos. O lugar era sem recursos e qualquer espécie de socorro demoraria muito a chegar ali. João Abraão, além dos recursos caseiros que pôs em prática, rezou também algumas preces e no final de umas três horas, Galdino voltou a si. Ficou ainda algum tempo atordoado sem poder falar, mas diante de tanta insistência e tantos apelos nossos acabou contando o que lhe sucedera. Eu vi um enorme embrulho no chão. Quando me abaixei para apanhar o embrulho, recebi uma tremenda bofetada. Eu não posso saber quem me deu a bofetada porque, como vocês sabem, eu estava sozinho na frente. Só me lembro que ao mesmo tempo que eu recebia o tapa e caí no chão, vi um bruto cachorro fugindo em direção do cemitério de Inhauma. Realmente, o cemitério de Inhauma fica a pouca distância do lugar da ocorrência. E o que nos deixou mais apavorados depois de tudo passado foi a certeza, constatada, aliás, por todos na mesma hora de que o tal embrulho que Galdino Monteiro vira no chão e que for a causa de tudo desapareceu ao mesmo tempo em que se ouvia a bofetada fantasma. A música que o morto pediu fazemos agora um apelo especialíssimo aos nossos ouvintes para que prestem a maior atenção a tudo que vamos dizer daqui em diante. Trataremos aqui do episódio que já se tornou sensacional do morto que manifestou desejo de ouvir uma valsa de sua autoria tocada neste programa. Para que vocês compreendam bem a nossa atitude, o nosso rigor, as nossas precauções, vamos historiar os fatos num resumo bem compreensível. Há tempos recebemos uma carta de um ouvinte de Ribeirão Preto chamado Ermindo Partinelli. Nessa carta contávamos que lhe apareceram no dia 30 de novembro de 49 o vulto de um homem moreno alto de olhos parados, esbugalhados, que lhe disse Não tenha medo. Sou Rafael Leite. Quero ouvir a minha valsa saudade de ida com violinos e flautas no programa dos casos incríveis. E Ermindo ouviu em seguida um som que não pôde definir. se era o miado de um gato enraivecido por lhe terem pisado a cauda ou alguém que tivesse esfregado fortemente o arco sobre duas cordas de um violino. O ouvinte disse que ficou intrigado. E depois de passado o primeiro susto tratou de dar uma busca no seu velho baú de músicas e ali encontrou com surpresa num velho manuscrito do seu próprio punho uma valsa de nome saudades de ida de um compositor chamado Rafael Leite. Disse ele não se lembrar de tal pessoa e que no dia seguinte amigos seus a quem contou o fato recordaram que Rafael Leite fora realmente um músico compostor de valsas falecido há talvez 20 anos. Aquela saudade de ida ao que parece fora sua última composição. Até aí tudo estava bem e até mesmo o fato de Ermindo Partinelli não se lembrar mais de ter copiado há tempos uma música com aquele nome e de tal autor. Quem como nós tem lidado com velhos arquivos de música manuscrita compreende perfeitamente que as melodias copiadas em cadernos pelo próprio punho em cadernos que ficam guardados esquecidos por muito tempo ficam também como que inexistentes na memória dos próprios que as copiaram. Ao mesmo tempo porém que conhecemos esses detalhes da vida dos músicos conhecemos também os audaciosos ardis de que muitos compositores lançam mão para ouvir suas obras irradiadas pelas emissoras de rádio. Palpitou-nos então que tal pedido atribuído a um morto poderia ser um ardil. Não seria um morto e sim um vivo qualquer a desejar tal coisa atrevendo-se a tentar iludir a nossa boa-fé. Foi quando achamos então de consultar os ouvintes se deveríamos ou não executar a valsa em questão. A consulta obedecia uma dupla finalidade medir o interesse de todos pelo assunto e dar-nos tempo a obter alguns informes sobre a idoneidade do remetente da história bem como a certeza da existência de algum compositor com o nome de Rafael Leite lá por Ribeirão Preto. Esses propósitos foram atingidos pois como já foi dito na última irradiação conseguimos nos entender com os parentes de Hermindo Parpinelli do Rio e recebemos ainda a carta de um ouvinte chamado Pedro Belele de Uberlândia dizendo ter sido colega de colégio e depois aluno de violino de Rafael Leite. Tudo estava correndo às mil maravilhas confirmando tendo já chegado a Rádio Tupi um número incontável de cartas opinando que a valsa deveria ser tocada até que... Sim, ouvintes há sempre um mais dentro do espírito de imparcialidade que vimos imprimindo a esses programas nos quais frisamos sempre o nosso não partidarismo para qualquer espécie de crença ou tendência não podemos esconder a comunicação que temos em mão e que nos chega em carta da cidade de Casa Branca assinada por nada menos que seis nomes diferentes nomes que aqui não iremos citar por razões facilmente compreensíveis depois mas que forneceremos particularmente a todos os interessados não endossamos as declarações da presente carta não as contestamos também não possuímos elementos para fazer uma ou outra coisa vocês mesmos julguem eis a carta prezado senhor almirante como somos admiradores do incrível fantástico extraordinário não perdendo um só programa por ser verídico e interessante e procurando cooperar para que o mesmo continue perante os ouvintes como coisa séria e de confiança adiantamos que o caso narrado na noite de terça-feira dia 24 do morto que pede para ouvir sua música pelo rádio pode ser verdade mas também pode ser mentira porque Hermindo Parpinelli é conhecidíssimo aqui por todos como zombeteiro inventador de casos e mentiras homem incrédulo zombava de seu programa e dizia que qualquer pessoa podia inventar uma mentira e enviar e ela seria ouvida assim como ele se expressava sobre seu programa acreditamos que esse caso que lhe envia não passe também de uma mentira sem mais esperamos que isto seja bem esclarecido seguem abaixo além da minha assinatura as de outras pessoas que conhecem tão bem Hermindo quanto eu e lá estão ouvintes para os que desejarem conhecer particularmente como disse as seis assinaturas com seis letras perfeitamente distintas naturalmente que a essa altura os ouvintes estarão tomados das impressões mais controvertidas mas nós vamos liquidar a questão de maneira decisiva a valsa vai ser executada mas todos ficam sabendo que nós não nos deixamos tapear sem mais nem menos se o caso é inventado aqueles que estiverem convencidos disto irão apreciar agora unicamente a beleza da música se ele porém é a expressão da verdade aqueles que estiverem convictos disso enquanto durar a execução da música estarão contribuindo com sua emoção que terá a equivalência de uma prece mental para elevar até Rafael Leite um pensamento que só lhe poderá ser benéfico em sua ascensão na eternidade acontece porém ouvintes que entre os últimos depoimentos recebidos nesta semana a respeito deste empolgante caso recebemos e queremos acusar ainda os seguintes que são como disse importantíssimos são cartas de Eurídice de Sousa e Arivaldo Santos de Ribeirão Preto confirmando a existência de Hermindo Parpinelli o remetente do caso carta de Enriqueta Adélia Luisa Yolanda Maria Guilherme e Domingos todos de sobrenome Parpinelli residentes no Rio atestando a seriedade de Hermindo Parpinelli carta ainda de Carlos Alberto de Ribeirão Preto informando que um irmão do falecido Rafael Leite estaria disposto a conseguir que a emissora local irradiasse a volta caso nós não o fizéssemos neste programa carta ainda de Pedro Alves Prado de Belo Horizonte afirmando com absoluta convicção que o espírito de Rafael Leite estará hoje em sua casa a seu lado ouvindo a execução de sua volta cartas de Joaquim Bento e Humberto Lorette esta trazendo mais dez nomes confirmando seus dizeres e dando informações minuciosas sobre o extinto Rafael Leite e sobre seu pai Mojo Joaquim Tomé Leite cartas ainda de Lacínio Leite de Sousa e Rafael Leite de Sousa sobrinhos de Rafael Leite e de Dona Albertina Leite irmã do mesmo e finalmente ouvintes o mais importante de todos os depoimentos carta do próprio punho de Joaquim Tomé Leite pai de Rafael Leite morador a rua 11 de agosto 1320 casa 1 em Ribeirão Breto que nos autoriza a executar a valsa esclarecendo-nos que o filho morreu há 22 anos e nos enviando duas partes da valsa saudade de Ida escritas pelo próprio punho de seu filho morto pronto ouvintes nada mais temos que dizer ouçam agora em instrumentação especial do maestro Morfeu obedecendo as instruções de Rafael Leite a Hermindo Parpinelli sua valsa saudades de Ida Música Música Amém. 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 Amém.